Trem no chão, agora a Alemane chegou a sua vez Rapino! 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 Trem no chão, trem no chão, trem no chão Agora a Alemane chegou a sua vez Não chore, não chore Não chore, não chore, as joelhas pede ajuda Que o povo escorreve bem o cargo e derrubar Rapino! Trem no chão, trem no chão Trem no chão ou trem no chão Não chore, não chore, não chore, não chore Não chore, não chore, não chore Trem no chão, trem no chão Contigo! Contigo a terceira De luta da toqueira Só o que tô ouvindo Quando é a senhora do chão Dá pra pegar viz O que você quer fazer? Você pode fazer o que você quer? Puta pra pular Eu treino no chão Só você Agora a luna Chegou a sua vez Só o sol e não Puta pra pular Trato e burro Treino no chão Agora a luna Chegou a sua vez Não chora, não chora 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 Não chora